Oiê, queridos! Aqui é a Harriet! E aqui é a Rainbow Dash! Novamente no canal do Lube e Harriet! E hoje nós estamos aqui pela primeira vez no Dancing Dress! Isso mesmo! Então, Harriet, me explica o que tem que fazer aqui nesse jogo. Querida, aqui a gente tem que ir pegando esses lacinhos, ó, pro vestido da gata, pra ele ficar bem grande. Ah, o vestido vai crescendo? Nossa, já tá ficando muito grande. Querida, isso daqui não é nada, isso daqui é pequeno, a gente tem que deixar super gigante. Olha lá os pontos ali em cima, ó, sem. Ele já tá do tamanho 100. É isso, né, só os pontos ali em cima. Mas é que não dá pra ver mais, porque ele tá tão grande que não dá nem pra enxergar. Pois é, meu Deus! Olha, ele tá todo colorido igual meu cabelo. Então ele é tipo aquele jogo lá, né, de fazer o cabelo crescer. Sim, querida, é tipo esse daí mesmo. Só que de vestido, olha como esse vestido é lindo e brilhante. E aí tem essa escada pra gente ver o tamanho dele. Olha, nossa, tá muito grande. Tá muito grande, vamos ver. Olha, ele até passou pela mulher ali embaixo. Qual que foi o tamanho dele? Menina perfeita, foi a nossa pontuação. Ai, que bom então, né? Isso é bom ou é bom, Dash? Ué, você que tem que me falar. Acho que é bom. Nossa, olha a dança da gata. Toda colorida. Então vai, querida, agora é a sua vez. Então tá bom, eu vou fazer um vestido grandão e bem chique, ó, azul. Agora tá branco, colorido. Ah, a gente tem que escolher aqui, ó, fãs. Ah, quantidade de fãs. Ah, agora eu tenho 9 mil fãs. Meus fãs aqui. Estrela, o que é isso? Não sei. Olha, tô pegando um monte de diamante lá, assim. Nossa. Ai, que bonito. Ficou azul. Ah, já mudou. Nossa, que tanto de cor. Mas ele tá muito grande. Acho que tá maior que o seu, hein, Harriet. Ah, Harriet, olha ali embaixo. O que, querida? Como eu cliquei em fãs, agora eu tenho muitos fãs. Eu tô fazendo uma live. Olha ali embaixo os comentários. É mesmo? Ai, que legal. Nossa, querida, mas que vestido que é esse? Eu não gostei, não. Ficou muito baranga. Ah, Harriet, se fosse seu, você ia adorar. Mentira, não ia, não. Olha lá, todo mundo falando menina modelo. Coitado desse povo, tem todo mau gosto. Ei, para com isso. São meus fãs, Harriet. Hum, que bom que eu tenho os do Lids como meus fãs. Ah, é? Mas saiba que eles são meus fãs também, viu? Então vamos ver. Se eles realmente são nossos fãs, eles vão ter que deixar o like e fecham. Isso mesmo. Deixe aí bastante like pra gente. Agora sou eu. O que é isso? Encontrar Instagram? Tem que encontrar Instagram ou tem que encontrar fãs? Aqui fui nesse... Ai, perdi um vezes dois. Ali, acho que ia multiplicar. Olha lá, o pessoal escrevendo. Dancing dress. Hashtag como. O que é isso, gente? Eu não estou entendendo, não. Eu acho que esse povo, ele deve ficar clicando, sabe, no corretor? Bom, daí acho que quando aparece, eles ficam clicando em qualquer coisa. Tipo, o outro ele mandou uma flor murcha. Não gostei. Chegando. O que é onde eu estou chegando? Ai, o povo fica falando um monte de coisa mesmo. Harriet, então concentra aí no vestido. Harriet, não é possível, Harriet. Queria ver se alguém estava fazendo um elogio ao meu vestido ou ao meu cabelo. Ou até ele mandando um beijo. Será que o Peter estava na live? Ah, não, Harriet, não começa, não. Foca no vestido, senão você não vai fazer um vestido grande. Ai, tá bom. Vamos escolher aqui quantos fãs. Eu vou escolher esses fãs aqui. Aqui, ó, vezes dois. Será que o vestido fica maior com esse vezes dois? Não sei. Vamos voar aqui, igual uma fada. Tempo, coração. Gente, o que é isso? Será que esse coração são as curtidas? Eu não sei. Que estava mais linda? Ai, já perdi. Era tão bonita, parecia de sereia. Agora onde eu vou? Ai, aqui tem tesoura. Eu não quero passar pela tesoura. Não dá nem para o bar. Ai, quase que a tesoura me pega. Socorro. Ai, meu Deus, quase que eu caio da escada de novo. Eu ia levar um tombo tão feio. Ai, eu ia rir horrores. O que é isso, querida? Não fala assim comigo. Eu fico triste. Ah, Harriet, mas você como modelo tem que estar preparada para essas coisas. Ah, é? O que é isso? Flores? Eu quero flor, gente. Ai, acho que ela vai casar, querida. Ah, é? Mas ninguém avisou. Pois é, eu estou descobrindo agora também. Estádio, estádio, onde que é? Vamos escolher esse daqui. Ah, nossa, que tamanho de vestido. Nossa, eu nunca vi um vestido de noiva tão grande como esse. Eu acho que esse vestido é maior que o cabelo da Rapunzel. Olha, ele foi até o mar. Pois é, querida. É muito grande mesmo. Coitada, imagina se os convidados tropeçam no vestido dela. Meu Deus, ia sujar tudo. Coitada. Mas se ela gostou? É, parece que ela gostou. Ela está dançando feliz. Então tá bom, agora é minha vez. Eu vou fazer um vestido super mega, hiper, ultra grande e bonito. É, tomara que você faça um vestido bonito. Rainbow, o que é isso, querida? Ué, gente, eu achei que ela sabia pular. Não pode pular? Não, querida. Ela só anda. Ela só anda pra frente e não tá interessada nos laços. Ela não sabe o que é pular. Ah, não. Não é possível, gente. Ah, ela vai pegar a asa aqui. Isso, nossa, quase que eu passo na lâmina. Lunitos do céu. Cuidado, querida. Senão eu ia jogar no seu lugar pra você aprender como é que joga. Que aprender o quê? Ia ser sem querer, Harry. Nossa, mas ela tá bonita, né? Ela tá uma fada. Ah, ela tá uma baranga. Que baranga? Você mesma tinha feito um vestido colorido desse jeito e tava achando um arraso. É, mas essas asas não combinou, né? Ah, Harry, para com isso. São asas roxas muito lindas. É, mais ou menos, mais ou menos. Ai, tá bom, Harry. Ah, que bom que tem a escada de novo. Nossa, eu fiz 430 pontos. Uau, querida, você fez muito. É, eu ia falar que eu queria ver essa escada de novo pra ver o tamanho do vestido. Olha, ganhei um baú. Prêmio final. É pra clicar em algum? Um gato. Que bonitinho. Pra que esse gato serve? Item raro foi encontrado. Ah, tem que assistir vídeo pra receber o gato? Ah, não. Então eu não quero gato, não. Ai, querido, o gato era muito fofo. Ah, não, Harry, assiste vídeo, não. Eu quero fazer os vestidos longos aqui. É, se bem que agora é minha vez, né? Ah, mentira, a gente ganhou o gato sim, querida. Enfim, se ganhou, melhor. Ai, mas aqui dá pra gente escolher algumas coisas pra skin dela. Mas tem que assistir vídeo, comprar. Não tô gostando disso, não. Enfim, vou ficar desse jeito mesmo. Nossa, mas que vestido bonitinho que ela tá aqui. Não tá, Rainbow? É uma gracinha mesmo. Mas vai lá, Harry. Bora lá, vamos arrasar hoje. Olha, ganhamos o gato mesmo. Ai, que legal, então. Nossa, o gato voa, você viu? Não vi, querida. Ele tem asinha. Ai, que bonitinho. Aqui. Ai, gente, eu queria escolher uma cor fixa pro vestido. Uau, o que é isso? Um superpoder? Gente, ai. Não, eu cortei o vestido. Ah, eu sabia. Tava demorando pra acontecer. Não, querida. Foi sem querer. Ai, não presta atenção. Fica focada no chat. Que chat? Eu nem tava vendo o chat direito. Ah, não. Olha, mas como ele tá bonito. Tá vendo? Eu consegui recuperar. Ficou lindo esse vestido. Cheio de estrelinhas e todo colorido. Uh, ganhamos um baú mágico. O que será que tem aqui? Vamos ver o que tem aí. Menina elegante. Foi a sua pontuação, Harry. Ai, que bom. Que bom que todos me acharam elegante. Olha, ganhei 6 milhões de likes. Ui, ui, ui. Que chique. Todo mundo adorou. Instagram queen. Falando em Instagram, vocês aí já seguem a Luli lá? É arroba LuliHarrity. Vamos andar logo porque eu empolguei com esse joguinho. É, querida. Eu falei que você ia gostar. Você não acreditou em mim? Eu? Que hora que eu falei isso? A produção tá de prova aqui. Agora mesmo, antes de começar a gravar, você falou... Ai, Harry, jogo de moda. Ah, não. É chato. Eu? Ah, é que eu não gosto tanto. Mas esse aqui é legal, Harry. Eu gostei. Peraí, deixa eu focar aqui então. Olha o gatinho. Ele fica do lado dela. Olha a Sakura. O que é isso? É uma flor de cerejeira, né, Harry? Isso mesmo, querida. Flor de cerejeira. Ai, cuidado, querida, pra você não cortar também. Eu tô tomando cuidado. Olha o vestido branco. Será que ela vai casar de novo? Ah, ela vai casar de novo. Ai, agora escolhe outras decorações, querida. Ai, ela vai casar de vermelho? Ah, não. Tem um lacinho branco aqui, ó. Vamos escolher flores amarelas dessa vez. E cadeiras amarelas. Boa, querida. E agora eu vou escolher... Eu vou escolher o amarelo também. Mas eu escolhi esse. Mas é pra combinar, pra tudo ficar amarelinho. Olha como ficou bonitinho. Nossa, mas tem ursinho no casamento dela? É, querida. Pelo visto, ela gosta de ursinhos. É, um arraso, querida. Mas eu queria só te falar que seu vestido vai molhar tudo ali naquele mar. Deixa ela, deixa ela. O vestido é longo demais, nem vai atrapalhar. Ou vai, né? Todo molhado. Imagina carregar um tecido tão pesado e molhado. É, deixa ela, deixa ela. Mas se bem que deve ser a mesma sensação da Rapunzel, né? Como assim? A Rapunzel tem um cabelo enorme, então eu acho que é a mesma coisa. Só que o peso da Rapunzel é na cabeça e o dela é no corpo. Ah, tá. Tá bom, irmão Deste. Vamos lá, então. Menina favorita. Ai, obrigada, pessoal, meus queridos fãs ali no chat. Gostei do seu vestido legal por cento por cento. Ah, então tá bom, obrigada. Suporte. Estrela em ascensão. Harold, foca aí, não foca no chat, não. Ai, eu posso ser aquelas pessoas que leu o chat. O que você acha? Ai, querida, não sei o que é pior. Se eu leio ou você... Ai, quase que meu vestido é cortado de novo. Mas é melhor você ficar quieta. Eu? Mas eu posso ler o chat, Harold. Aí você não desconcentra. Ai, querida, mas sua falação me cansa e me desconcentra sim. Olha, nossa, mas esse vestido tá muito grande. O que é isso, esse brócolis? Mais 33 fãs? Ai, eu devia ter pego. Harold, mas você vai focar no vestido dos fãs? Você mesma tá falando que ia focar no vestido? Ai, nós já chegamos. Olha, 590 pontos. Eu fui super mega, hiper, ultra bem. O que é isso? Eu estou arrasando cada vez mais. Nossa, ela subiu muito a escada. Pois é, menina maravilha. Ai, de novo um post no Instagram Queen. Ai, um arraso mesmo. Todos me amam. E pra você que tá assistindo e chegou até aqui, já comente aí. Vestido colorido. Isso mesmo. Quero ver todo mundo comentando pra provar que vocês são inscritos de verdade. Isso aí. E já se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Vamos ver o que eu escolho aqui. Eu vou escolher 78 mil fãs, claro. Ai, querida, que tanto tem 5 milhões e 800 mil acompanhando a sua live. É muita gente. Olha lá, 6 milhões. Pois é, todo mundo adora os meus vestidos. O nosso vestido, né? Porque cada hora uma é ela. Hã? É que cada hora uma que tá jogando, querida. Ah, entendi. Olha, vestido rosa, agora preto, azul. Ai, a tesoura. Ai, meu Deus. Ima, vamos pegar todos esses diamantes. Nossa, agora eu não consegui muito ponto, não. É porque não apareceu muito laço, né? É, acho que foi isso. Miss Universo? Eu sou a Miss Universo? Ai, que chique. Eu quero esse troféu aqui. Nossa, que legal. Eu sou a Miss Universo. Hã, há, parabéns pra mim. Querida, não se empolgue muito, tá? Porque agora é a minha vez de ser a Miss Universo. Ué, mas você mesma disse que nós duas que somos ela? É, mas eu quero conseguir agora. Vamos lá, ó. Coração, vamos clicar no coração. Então, eu não entendi até agora se é realmente os curtidos da live ou o que é, mas eu pego. Aqui, vezes dois. Vamos pegar também. Olha o salto, que lindo. Ai, que bonita essa estampa. Ah, não perdi. Olha, uma tiara. Que linda. Chique, escreveu chique. É chique mesmo. E essa roupa aqui? Ah, tá. Achei que ia tirar a saia, mas é verdade, né? Não faz sentido tirar a saia. É claro que não é a saia que tem que ficar grande. Pois é, querida, viajei aqui. Olha quantos lacinhos. Mas que nem você falou, eu também queria que tivesse jeito de escolher a estampa. Porque eu gostei muito daquele estilo sereia. E vocês, Lolitos, qual estampa vocês mais gostaram? Escrevam aqui nos comentários. Gente, mas ela vai casar de novo? Ela não cansa, ela quer reviver o momento feliz da vida dela. Aqui, Harold, pega a cadeira agora, rosa. Isso, querida. Agora eu vou pegar essa parte rosa aqui que você não pegou. Ai, tudo rosinha, bem chique. Ai, agora não tem ursinho. Olha, as duas madrinhas. Só tem duas madrinhas no casamento dela? Ou ela que chegou cedo demais? Querida, você chegou fora da hora, viu? Porque não tem convidado nenhum. Olha o gato ali em cima, rodando. Que bonitinho. É, mas o gato pode ficar aí? Por mim, ele tinha que ficar na cadeira. Ai, querida, não sei. No casamento deles, pode. Ai, eu amei essa foto. Eu tô com o vestido mais lindo do mundo. Que é o de sereia? É, realmente ele é bonito. Mas o meu preferido é o de arco-íris. Ah, agora é minha vez. Vamos ver o que me espera aqui. Olha lá, o povo menina, modelo. Ah, é a mesma galera que fica aí, né, Harold? Sim, querida, são os mesmos. Esses aí são os super lulitos. Brincadeira, os super lulitos são os que estão assistindo. Mas faz de conta que são os lulitos também. É, mas os lulitos fazem comentários mais legais, né, lulitos? Ah, isso é verdade. Ringo, você cortou o vestido. Ai, eu nem vi. Ai, meu Deus, esse chat mesmo. Eu fico distraído, fico falando com você. Que é isso aqui do Instagram? Ah, é a foto. É, querida, agora que você entendeu. Ah, é porque eu vi a linha e eu não entendi. Olha, asa de morcego. Ai, pra colocar na cabeça. Nossa, não gostei, não. Não quero asa de morcego, não. Ó, mas o vestido ficou grandão. Mas não chegou em 500. Ficou em 240. Ah, queria que tivesse ficado maior. Muito bem, querida, você foi bem. Olha que lindo o vestido. É azul. Ah, é mesmo, eu adoro azul. Mas eu gostei mais do vestido colorido, como eu já falei. É, querida, pois é. Igual eu gostei da sereia e o roxo. Olha o gato ir girando de novo. Gente, esse gato vai ficar tonto. Então, bora lá. Agora eu vou fazer o maior vestido de todos os tempos já existentes. Eu acho que o tempo inteiro a gente já fez o vestido maior de todos os tempos. Querida, agora eu vou fazer o maior de tudo. Tipo, o maior que ninguém nunca fez. Mas ninguém nunca fez um vestido desse tamanho que a gente fez agora. Ai, já começou cortando vestida. Ah, não, Harold, pode desistir. Desistir não, querida, não. Eu vou fazer o maior vestido sim. É culpa sua, fica falando abobrinha aí. Ah, não, Harold, eu tô te ajudando. Querida, você não tá ajudando em nada. Para, Harold, eu tô ajudando sim. Eu tô te dando apoio moral. Então fica quietinha, viu? Que assim é o melhor apoio que você pode me dar. Olha, uma torre de papai não é, eu não gostei não. Ai, já tá chegando. O meu plano de fazer o maior vestido do mundo falhou. Culpa sua. Que culpa a mim o quê? Eu só tava te falando que a gente já fez o maior vestido antes. Mas eu queria fazer o maior dos maiores. Ai, pelo menos eu vou sair desse universo. Esquece tudo que eu falei, querida. Desculpa, beijinho, beijinho. Ai, sua mesa do universo. Lero, lero, lero. Ah, é, Harold, até que enfim, né? Ai, querida, parabéns pra mim, parabéns pra mim. Não vai falar parabéns pra mim, não? Parabéns, Harold. Ai, obrigada, querida. Então, bora pros beijos? Bora! E os beijos de hoje vão para... Lívia de Souza. Para Nicos. Para Mundo Games. Para Sayan Bunny. Para Duda. Para Camila. E para Xarok Games. Beijos! E um beijo pra todos vocês e tchau, tchau, galera! Tchau, tchau, meus queridos! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Vamos lá.